Família do Henry na casa dos Evtons, criado pela Múndia, deixa muito like, se inscreva aqui embaixo e comente o nome desse personagem que eu vou deixar um coração no seu comentário Ele está realmente dormindo, deve estar bem cansado William! Shhh! Ele está dormindo, Glitchy? Papai, vamos brincar? Desculpa, pequena, mas o seu pai está dormindo Eu queria brincar com ele Quando ele acordar, ele pode brincar com você, tá? Papai Henry, pode ir brincar? Papai Henry? Apenas um pouco, Ellie Pode ficar com ele, Glitchy? Posso Faz um tempo que ele não dorme assim Calmo Hum, sua expressão mudou, parece assustado O que houve? E ele acordou? Eu não queria te acordar Tudo bem Você estava dormindo tão bem e não queríamos acordá-lo Tudo bem, Vim Você me acordou na hora que eles estavam voltando Pesadelos? Sim Eita Foi mal Não peda desculpas, Will O que foi, William? Quem será essa pessoa? Parece familiar A Puppet Charlie? Oi, Sr. Afton O que você faz aqui? Eu não sei Apenas me parar aqui Onde está o meu pai? Ele está com a Ellie Pode vir A Puppet está diferente, gente Ela está maior Henry O que foi, Will? Tem uma pessoa que quer te ver Quem? Charlie? Faz um tempo, papai Saudades, minha princesa Também senti, pai O que foi, Ellie? Você parece triste Não se preocupe, eu estou bem Pode brincar com o Chris? Tá bom, papai O que veio fazer aqui, Charlie? Eu não sei Eu fui trazida aqui de repente Será algum tipo de desafio? Não sei Fico feliz que você está aqui E como estão os outros, Charlie? Todos estão indo bem, tio William Onde está seu disco de ilusão, Charlie? Estamos sempre com ele Só não usamos muito Ah, Charlie Vocês estão juntos ainda? Uhum Estou feliz por você, papai Estou sentindo que algo vai acontecer Pera Onde estou? Ele é filho do Ellie também Esse eu não conhecia Me solta Quem é você? Mas Que olho é esse? Quem é você? Por que ele estava machucando ela? Me solta Quem é você? Responda Me solta, moleque Solta ela Seu olho Vai demorar Quem é você? Que barulho foi esse? Vou ver de onde vem esse barulho Ok Vamos Responda Quem é você? O que você faz aqui? Você me parece familiar Não lembro de você Quem é você? Terrence Não me chame assim Quê? Michael Pai? O que deu em você? Solta ela Seu Não use levantar a voz Quem é você? O que você faz na minha casa? Não lembra de mim, William Não pode ser A ex-esposa do Henry Pensei que não iria lembrar Eu estou feliz em revê-lo, William Não posso dizer o mesmo Agora fale O que você veio fazer aqui? Ele está demorando Estou escutando uma voz diferente de lá Ei pequena Tá gente Que tal a gente ir pra cozinha? Suba nas minhas costas Eu apenas fui trazida até aqui Não sei como ou porquê O que aconteceu? O que você está fazendo aqui? Henry O que você está fazendo aqui? Fale Mantenha calma, Henry Michael, leve eles Certo, pai O que você pensa que faz aqui? Já disse pra Will que fui trazida Não chame ele de Will Quem é aquela criança que você estava carregando? Isso você não precisa saber Parece um pouco com a Charlie Mantenha calma Henry Você iria me atacar? Dá pra você ficar quieta? Não sabemos o que você vai fazer aqui Ou porque foi trazida Mas é bom não trazer problemas Não encoste nas crianças Pensei ter ouvido algo Ei Tem alguém aí? É o filho do Henry Pode vir Eu não vou te machucar Uma criança? Ele está chorando Qual é o seu nome? É o Samy Ei Samy Quer vir comigo? Não se preocupe Eu não irei machucá-lo Ennard? Eu vou entrar Por que sua asa está aberta? Eu apenas queria abrir um pouco O que é isso atrás de você? Nada Me mostra Eita Samy, certo? Tá tudo bem Samy Ninguém aqui vai te fazer nada Você sabe como ver eu parar aqui? Ele parece um pouco com o Charlie Samy, qual é o seu outro nome? Não quer falar ou não pode? Ele parece tão assustado Tudo bem Não precisa dizer, tá? Depois irei contar para o papai Mas por enquanto Irei trazer algo para você comer, ok? Quem é você? Não se apresentei para você, certo? Pode me chamar de Noah Ou Ennard E aquele menino que estava aqui Era o Michael Noah? Como o Michael fez aquilo? Bom, é algo que ele e a família dele sabem fazer Onde está a sua família, Samy? Ei, ei Não chore Parece que aconteceu algo muito ruim com ele Ele está assustado E por que sua vez é tão fofo? Eita O que você está fazendo na casa do Will, Ennard? Isso não te interessa Pare de chamar ele assim Por que eu não posso? Nossas famílias sempre foram Eu sou sua esposa Lembra, meu amor? Você não é mais minha esposa E eu não suporto você Você nunca foi meu amor de verdade Você nunca foi verdadeira comigo Você não deveria estar aqui Henry Chega pra lá O que você ainda faz nesse cômodo? Vamos, sai daqui Não quero ver muito Mas Will Não me ouviu? Não quero te ver Por que eles estão tão íntimos? Desculpa, Will Ei, não chore, Henry Vai ficar tudo bem Essa mulher está aqui Charlie também Ela não sabe nada sobre o Charlie Não quero que ela faça algo com ela Vamos ter cuidado E deixá-la longe de Charlie Talvez seja um desafio Se a família está aparecendo aqui Se é mesmo o desafio Será que ele... Eu não sei Vamos ver Pai O que foi, Mike? O que aconteceu? Alguns problemas entre Henry e a ex-esposa dele Mas o que você quer dizer? Nada importante Para quem é essa comida? É para o Wannard Tente não se teleportar muito Tá bom Você precisa falar com a Charlie, hein? Eita O que você está fazendo aqui, Glitch? Que susto, cara! Eu pergunto Você está procurando ele? Ele quem? Não foi você que pegou ele? Uma criança? Você se sinuando Que eu peguei uma criança Para você saber Eu não faço mais isso com crianças Então não desconfie de mim, garoto E eu prometi para o seu pai Que não faria a mesma coisa Já entendi Solta meu cabelo Porque eu sempre levo a culpa De uma criança que está faltando Ele parece tão fraco Venha comer, Sammy Você também, Energy Seus olhos são como os da Charlie Você já ouviu falar nesses nomes? Ele parece que conhece sim Lembro que o tio Henry Tinha outra criança Além da Charlie Só que o tio Henry Nunca mais o viu Você acha que... Não sei, talvez Eles são seus ursos, certo, Cris? Não, eles passaram a me proteger Como o que estão As outras crianças Todos estão bem Gabriel sabe cuidar E organizar eles Bem Apenas cacide que ninguém mexe Sei como é Que susto Charlie, tem algo para te falar Vem aqui O que será que aconteceu? Ele parece triste Sinto que tem mais uma criança aqui É apenas a Charlie, né, Timmery? Não é parecido O Sammy Papai, o que aconteceu? Charlie, o Opa só apareceu aqui E... Sua mãe apareceu, Charlie Mamãe, o quê? Por quê? Só pode ser desafio Tá tudo bem, papai Ela não vai fazer nada comigo Charlie mal sabe Quem passou com aquela mulher Depois que você morreu Fique longe dela, tá? Por quê, papai? Apenas fique longe Me obedeça Ok, papai Acho que ela não gostou É normal, hein E a mãe dela De todo jeito Vou ficar um tempo sozinho Nossa, gente Que situação Não vai ter problemas Se eu sair um pouco O Sammy saiu Nossa Xiii Esbarrou logo com o Glitch Trap E se machucou Melhor? Uhum Qual o seu nome, garoto? Sammy Será que já ouviu esse nome? O que você está fazendo, garoto? Eu estou te abraçando Eu sei disso, mas por quê? Porque você me ajudou Não tenho medo de mim Porque eu teria medo de você Normalmente as crianças têm medo Ou não gostam de mim Hum... Gentil como o Henry Agora ele não me larga Qual o problema dessa criança? Vamos, garoto Saia de cima de mim Ele realmente não vai soltar Ele está segurando tão forte Para eu não cair Ai, o que eu faço? Eu não posso deixá-lo Michael disse que eu tinha pegado Uma criança Será que é Sammy? Sammy Você conhece alguém Que se chama Michael? Michael e a Ennard É como eu suspeitava O que eu faço Para tirar ele de mim? Will, agora na... Xiii O que você quer, hein? O que foi, hein? Não gosta mais de mim? Ainda acha que gosta de você? Eu não quero saber de você Só estou te suportando Porque o Will pediu William, o Will Você só fala dele O que você tem? Nós estamos juntos Você e o Will? Haha O que foi? Acha que é assusto? O que te faz pensar Que está com o Will? Ele tem esposa Lembra, claro E você tem a mim O Will e Clara Já se separaram Há bastante tempo E nós também E eu nunca irei voltar com você O que estão fazendo? Nada, Will Por que você não prova Que estão juntos? Desculpa, Will O que? Tome-lhe É Quem sabe Se ela dá paz Para ele agora, né? Precisa de mais? Não Por que você fez isso? Ciúmes para ela? Não é isso, Will Eu só queria que ela saísse Do meu pé Então você me usou Nossa, situação Meu pai Eu não iria fazer isso, Will Ela não acredita Que estamos juntos Então pensei nisso Não te usei Quando eles verem o Sammy Onde eles estão? Ennard e Sammy? Onde está Sammy? Eu não sei Ele sumiu Já procurei ele em toda parte Você deixou ele sair, Ennard Foi sem querer, Mike Tudo bem, Ennard Vamos procurá-lo Já procurei pela casa inteira E não encontrei Acho que vou ter que falar Com meu pai Acho que vou para o quarto Ok Pai Eu e o Ennard Encontramos uma criança Criança? Que criança? O nome dele é Sammy Ele é bem parecido com a Charlie Sammy, Sammy, Emily Você encontrou o filho do Henry E não falou nada até agora Não tínhamos certeza Que era o filho do Henry Ele mal falava o nome Ok, então Onde ele está? Então é sobre isso Ele sumiu Você veio falar isso agora? Eu e o Ennard Procuramos por muito tempo Mas não achamos Vamos procurá-lo Mas eu irei falar com o Henry Desculpa, pai Tudo bem Vamos Meu Deus Henry, olha o que eu encontrei Eu ajudei ele E agora ele não me larga Sammy Continua Mentira Eu estava doida Para eles se encontrarem logo Para ver a reação do Henry O que queria acontecer E acabou bem nessa hora Gente Estou muito curiosa Com a continuação E estou com uma pulguinha Atrás da orelha Porque eu queria muito saber O que foi de tão ruim Que a ex-mulher do Henry Fez com ele Para ele ter tanto pavor dela Vocês sabem o que foi Que ela fez? Comenta aí embaixo Mas enfim Meus amigos Estou muito, muito curiosa Para a continuação Espero que vocês também Estejam gostando assim Como eu estou gostando da história Não se esqueçam de passar No canal da Moon Não está aqui no primeiro comentário fixado Vou deixar o apoio de vocês lá Que é muito importante Deixar muito like Se inscrevam no canal Eu vou ficando por aqui Muito obrigada A todos que se inscreveram E até o próximo vídeo Fui